O principal objetivo deste hackathon é, sem dúvida, criar aqui uma montra, principalmente para os tantos, para as pessoas de fora da primavera poderem vir cá, passar aqui dois dias connosco, e nestes dois dias partilharem o seu conhecimento com as pessoas de dentro da primavera e o seu conhecimento com alguns possíveis investidores que possam existir durante este evento. Cada equipe é livre de trazer o tema que mais lhe convier, também a tecnologia. O que nós pedimos é que nenhum dos pontos da sua solução integre com um dos produtos de primavera. Quanto aos estudantes, eles são convidados, são grande parte dos nossos convidados participantes, são estudantes da Universidade de Minho, do Porto, de Felgueiras, e são convidados a vir aqui para trazerem as suas experiências, para conhecerem os nossos produtos e, acima de tudo, interagirem uns com os outros e se divertirem. A nossa ideia consiste num sistema que permite monitorizar eventos que possam comprometer a vida de pessoas, nomeadamente quedas ou alteração de parâmetros vitais. O sistema baseia-se em um conjunto de sensores que identificam essas alterações e, a partir daí, podem lançar alertas. O nosso projeto é o Smart Contact, que é uma aplicação para a sincronização de contactos de Jasmine e termos a nossa aplicação, termos o Jasmine numa aplicação e não num site. Através do site consegue aceder à informação dos contactos, por exemplo, das guias. O nome da nossa aplicação é Seal, Simplify Your Life, e baseia-se basicamente em gestão de armário virtual. É uma app onde ajuda os utilizadores a ajudar na escolha de roupa. E, basicamente, sabemos que perdemos muitas horas a escolher a roupa e era um processo automatizado. Nós temos três prémios no evento. Um prémio é o Primavera Jovens Talentos, onde a Primavera vai disponibilizar cinco estágios de verão à equipa vencedora. Depois temos um segundo prémio. O segundo prémio conta com um gadget de cerca de 150 euros. São um apoio da HP, que são impressoras portáteis. E o primeiro prémio são 500 euros, vale FNAG, para cada participante.